Kimetsu no Yaiba é um dos raros casos inexplicáveis de séries que alcançam sucesso meteórico. Parte disso se deve ao fato que Kimetsu surgiu na vida de muitos fãs em um momento muito delicado de suas vidas. O nosso mundo vivia o ápice de uma pandemia que trouxe muita tristeza e claro, confinamento às pessoas. Enquanto diversas séries acabaram sendo pausadas por conta desse evento, como um diamante perdido na lama, surge Kimetsu para preencher esse vazio. A história de Tanjiro é principalmente sobre viver a vida da melhor maneira possível, independente dos demônios que apareçam no seu caminho. Mas tão rápido como surgiu, a série já se encaminhava para o seu fim e o final acabou dividindo bastante a base de fãs. Felizmente, páginas extras e adicionais foram lançadas, dando um novo escopo e contexto para esse final. Quer saber como é esse final e como ele muda tudo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo diferente falando do final extra de Kimetsu. Conversando com um amigo, eu fui comentar com ele, ele não estava sabendo e eu fui pesquisar. Tem pouquíssimas informações sobre isso, muitas pessoas não sabem. Mas o final de Kimetsu teve sim páginas extras que dão um contexto muito maior. Diferente de Shingeki, que após o final o autor ainda colocou mais algumas páginas, esse final extra já existia e faz uma conexão perfeita entre o que vimos no capítulo 4 e o capítulo 205. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscrito no Man Galático dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do novo final de Kimetsu no Yama. Então bora lá, o mangá de Kimetsu finalizou em maio de 2020, porém o vigésimo terceiro e último volume só foi lançado no Japão em 4 de dezembro de 2020 e a revista Jump, sabendo o quanto a série tinha rendido bons frutos para o volume final, guardou alguns segredos às sete chaves. Esse volume final incluiu uma série de painéis de conteúdos extras e este é o novo final. O último volume do mangá de Kimetsu no Yama trouxe como um de seus principais destaques um final prolongado, que agrega várias páginas novas aos últimos capítulos da obra, construindo um desfecho muito mais consistente e que foi muito bem recebido por toda a fandom. Para vocês entenderem esse novo final, vamos relembrar como foram os dois últimos capítulos para podermos contextualizar. O capítulo 204 começa três meses após a derrota de Muzan e mostra Tanjiro, que já se recuperou de sua quase transformação em um demônio, mas os ferimentos que ele sofreu antes da sua transformação tem efeitos duradouros. Agora que ele é um humano novamente, com o seu braço esquerdo e o seu olho direito permanentemente danificados. Durante esta recuperação de Tanjiro, o Buoyashi Ki, líder dos Demon Slayers, realiza então uma reunião final dos Hashiras para desmantelar completamente a organização. E depois de várias reuniões sinceras, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke vão para a casa da família Kamado com o capítulo terminando em uma imagem icônica do Japão moderno. Temos então o capítulo 205, a vida brilhando ao longo dos anos, que é um salto temporal e que nos apresenta uma nova geração de personagens. O bisneto de Zenitsu, Yoshiteru, lê um livro intitulado A Lenda de Zenitsu e discute a ideia de reencarnação com sua irmã Toko, dizendo, acredito que todos eles lutaram contra demônios e morreram por um mundo de paz. Isso fez eles renascerem para uma vida feliz. Este pensamento esperançoso é toda a espinha dorsal desse capítulo final de Kimetsu no Yaiba, quando os muitos descendentes e reencarnações dos nossos personagens favoritos fazem por fim a sua estreia. Kimetsu no Yaiba foi uma história bastante mergulhada na dor e na perda sofrida por seus personagens durante a sua árdua jornada para tornar o mundo um lugar mais seguro. E esse último capítulo é um testamento para os sacrifícios feitos para um futuro mais brilhante. Eu pessoalmente achei o final da série bom, mas achei rápido demais. Queria saber mais sobre os Hashiras antes da luta final. Eu queria realmente ver mais missões do trio Kamaboko. Eu esperava ver mais demônios únicos além das 12 luas e realmente estava esperando que o final seria um arco, mesmo que curto, mas que se expandisse pelo menos mais sobre o liro da aranha azul e não apenas uma espécie de reflexão tardia que acontece no final. O final foi doce, mas confesso que poderia ter usado alguns ajustes mais finos no que diz a respeito ao ritmo. Eu diria que foi sim decente, mas existem algumas críticas muito legítimas que não se pode simplesmente ignorar. E isso acabou dividindo muito os fãs. Uns gostam, outros não. Eu nunca vi nada subir tão meteoricamente quanto o hype para esse final. Inclusive é uma das razões pelo qual eu não sou fã dessa cultura de hype em obras. Então eu acho que é natural e perfeitamente normal que alguns fãs mais obstinados tenham se decepcionado com o que aconteceu de forma muito rápida. Muitas das histórias dos personagens mais queridos e emblemáticos acabaram simplesmente com uma ou duas cenas, uma única luta e não fui muito mais desenvolvido sobre eles. Os fãs queriam mais. Isto poderia ter sido feito sim, melhor. Os arcos dos personagens ainda são de todos comoventes na maioria dos casos, mas a proporção de cenas de luta para a história de fundo dos personagens não era muito alta. As novas cenas da nova geração pós-história podem ter sido um pouco estranhas para quem viu a primeira vez pois eu pessoalmente senti que eles estavam fora do lugar quando eu li esse último capítulo. Mas ainda fornecem sim um fechamento épico para tudo que os personagens se propuseram a fazer quando se analisa obviamente nas entrelinhas porque quando saiu o capítulo 205 muitos pensaram que a história continuaria e que aquilo foi uma espécie realmente de salto temporal para uma nova geração de Demon Slayers. Mas não, realmente era o fim da obra. Felizmente as páginas extras compensam isso e certamente para qualquer fã da série torna tudo muito mais emocional e encerra de uma vez por todas a crise de identidade que acontece nas últimas cenas. Em primeiro lugar, vale esclarecer que essas páginas adicionais e extras não alteram o final que vimos no capítulo 205 mas complementam a jornada dos personagens principais mostrando como eles seguiram a vida após a derrota de Muzan. Então além de termos mais momentos de Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu morando juntos Tanjiro também tem um momento de reflexão nesse ponto para agradecer a todos os que o ajudaram a chegar ao final feliz que ele sempre quis começando com sua família morta. Também podemos ver o destino de alguns dos Hashiras como Tengen feliz ao lado de suas três esposas Giyu e Sanemi com expressões mais serenas e Senjuro, o mais jovem irmão de Kyojuro e Rengoku ao lado do seu pai. Da mesma forma, a transição da história para os dias atuais acaba ocorrendo de uma forma muito mais suave porque é mostrado a avó de Sumihiko descendente de Tanjiro e Canal contando-lhe que seu tataravô e tataravó realmente lutaram e derrotaram demônios há muitas eras atrás. Então Sumihiko ainda aparece sonhando com os seus antepassados e se perguntando que tipo de histórias eles teriam para contar a essa nova geração. Por fim, depois de algumas páginas confirmando quem é descendente de quem e realmente mostrando quem reencarnou temos o epílogo da história junto com uma carta final da autora que transmite a mensagem de viver a vida da melhor maneira possível. Então as páginas finais desse novo final carinhosamente chamado de capítulo 205 e meio pelos fãs criam mais uma ponte entre o capítulo 204 e o salto no tempo geracional do capítulo 205. Sumihiko Kamado, o jovem, que é a versão reencarnada de Tanjiro sonha com aquelas gerações de outrora e através disso ele confirma que Tanjiro e Canal Tsuyuris de fato se tornaram um casal como já estava implícito nas gerações futuras. Essas notas especiais de Gotouk também confirmam que Nezuko e Zenitsu se tornaram um casal assim como Irosuke e Aoi Kanzaki. Com algumas palavras finais de despedida de cada um dos Hashiras caídos que mais tarde reencarnaram também nesta época muito mais pacífica. Eles também deixaram a sua marca nessa versão estendida do final. E a página final então mostra Tanjiro de mãos dadas com Nezuko, Canal Inosuke e Zenitsu enquanto eles olham para um futuro melhor. Que é justamente a mensagem final deixada na carta de Goutube para todos os fãs. É uma espécie de replay desse final e não escolhe mostrar muito mais do tempo da reencarnação das novas gerações. Mas ao invés disso foca bastante no time principal da série com muitos fãs de Kimetsu Noiaba esperavam deixando as coisas muito mais limpas e claro emocionais. Então é isso meus amigos esse é o capítulo 205.5 ou 205.6 eu ainda não achei nenhuma versão traduzida dele se você tiver algum link traduzido por favor compartilhe aqui nos comentários para os fãs também poderem ler vai expandir muito e tornar as coisas muito mais emocionais eu recomendo você ler o capítulo 204 esse capítulo 205.5 e o 205 você vai ver como as coisas ficam simplesmente lindas e maravilhosas esse é o verdadeiro final de Kimetsu Noiaba espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe um like compartilha para os seus amigos que não sabem que tem um novo final de Kimetsu na área e é isso até os próximos valeu por assistir fui! Tchau!